A lasanha entrou na minha vida de uma forma muito interessante. Eu fui mandando embora, eu e meu esposo nos encontramos em uma situação muito complicada e nós tivemos a ideia de vender lasanha na marmita. Eu fazia lasanha para os amigos, então juntava-se 20, 30 amigos e eles pagavam para eu fazer essa lasanha. Então eles iam lá, compravam ingredientes e eu fazia fornadas enormes de lasanha. Era muita gente e eles amavam. A minha empresa começou com 30 reais. Hoje ela tem um patrimônio grande. Eu tenho um food truck, eu tenho um restaurante delivery, eu tenho um ponto fixo e tenho capacidade de crescer em todos os estados do Brasil. E num dado momento nós precisamos entrar num aplicativo de venda, em grande escala e tudo mais. Nós não tínhamos forma de pagamento. Era só em dinheiro e não tinha outra opção. Aí nós tínhamos nome sujo, por estar saindo numa zona complicada e tudo mais. Eu descobri a PagSeguro, apresentei ao meu esposo, que é meu sócio hoje no caso. E eu falei para ele, ó, nessa aqui não precisa ter nome limpo. Eles também aceitam pessoas com nome sujo e eles nos abriam uma porta muito grande. A PagSeguro hoje não é só a minha forma de pagamento. Eles são cada pedacinho de uma lasanha que tem, eles estão lá. Todos os clientes que eu atendo todos os dias, eles também estão lá. Esse é o meu sonho hoje. Transformar vidas, transformar realidades e transformar muito mais futuros. Inscreva-se no canal. Obrigado.